Ainda me lembro Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia A vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber porquê Assim pro sol, assim pra lua Eu quero você toda no ar Assim pra tudo que você quiser Gosto muito do teu jeito Rock'n'roll, meio nonsense Rock'n'roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Assim pro sol, assim pra lua Eu quero você toda no ar Assim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tripa tem ação Toda água tem ação Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Oh, 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 oh Oh, 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 oh